Vamos ver como que está a 4U hoje, o que temos de bom? Vamos ver o que tem de bom na 4U, já começou uma merda. Você prefere 20 reais no Pix agora ou um Bitcoin? Não vai dar, não, aí eu já sou contra esse tipo de vídeo, porque tem que dar. Falou, tem que dar. Não, você falou, você vai ter que dar agora. Bitcoin? Bitcoin? Bitcoin. É? Você preferiu o Bitcoin? Não, 20 reais no Pix mesmo. Prefere 20 reais no Pix agora? Agora. Fala seu Pix, irmão. Qual que é? Ele não ia dar nunca. 11, 9. Transferido, fechou? É isso aí. Então, aí, ó. Melhor do que um Bitcoin, né? Melhor que um Bitcoin. Melhor que um Bitcoin. 20 reais no Pix agora ou um Bitcoin? 20 reais. 20 reais no Pix agora? É. Ah, gente. Passa o Pix aí, então. Seria legal se ele desse o Bitcoin, né? Você prefere 20 reais do que o Bitcoin? Ou 20 reais. 20 reais, se não se liga pra rosa. Quanto tá valendo o Bitcoin? Eu chuto que o Bitcoin deve estar valendo uns 140 mil. Vamos ver. 127 mil. Você preferia 20 reais no Pix agora ou um Bitcoin? 20 reais no Pix. 20 reais no Pix agora? Tá, eu faço o Pix aí. Pode colocar aí. Coloca o seu Pix aí. Você tá falando sério? É sério, pô. É 20 reais no Pix, você quer? É. Poxa. Tem que ter convenhão, né? Não, é seu. 20 reais. Só que perdeu o Bitcoin, hein? Cara, daí chegou em casa e falou assim... Deixa eu ver o que é isso, mano. Quanto custa? A pessoa em casa, quanto que custava esse Bitcoin? Aí abre lá 127 mil reais. Mas já foi mais caro, tá, chat? Já foi mais caro. A máxima do Bitcoin, ele tava valendo 350 mil quase. A máxima histórica, né? E o cara que subiu no palco e não conseguiu cantar a música que ele mesmo pediu para cantar. Ficou nervoso, será? Dropou essa bala azul, não é, sir? Não, que vacilãozinho, porra. Porra, o cara com cartaz quer cantar a música, sobe no palco, o cara não canta o bagulho. Oxe, eu ia esculachar também, hein? E eu falava, pô, você não merecia ter subido, mano. Quando eu for famoso, eu vou chamar vocês no palco, tá? Pra cantar minha música. O nome da primeira canção vai ser... E aí vocês vão ter que cantar, porque é fácil falar isso. Já errei esse pá, né? Acho que eu botei um darão a mais. Algumas gírias que só eu mesmo tenho. Número 1. Quando eu vou tomar energético, eu falo bem assim, vou dar uma carga. Aí eu... Faz sentido. Eu tenho uma gíria que eu falo, sabe o quê? Quando eu tô gripado, com o nariz meio entupido, eu falo que eu tô engasopado. Eu acho que não existe essa palavra, acho que eu que inventei ela. A pessoa fala, você tá assim? Eu falo, nossa, tô engasopado. Eu não sei, eu nunca vi ninguém falando isso. Sabe por quê? Porque energético dá energia, né? Sim. Aí por isso nós criamos essa gíria. Bora dar uma carga. Que é tomar energético. Número 2. Essa gíria já errou. Significado engasopado, enganado, iludido. Quê? Nem fodendo. Essa palavra é minha. Engasopado. Que se engasopou. Enganado, iludido. Metido em prisão. Detido. Preso. Roubaram eu, velho. O Luiz lê 900 páginas por hora. Isso equivale a um livro como este. Ah, mano, eu já vi esse vídeo cinco vezes. Mas eu não consigo. Quando ele passa na minha frente, eu tenho que ver. Esse vídeo é muito bom, mano. São 15 páginas por minuto. O estudante me explicou as técnicas de leitura que ele criou. A minha leitura é diferente da leitura tradicional. Que é a leitura horizontal. O pessoal vai passando o olho, pegando palavra por palavra. Minha leitura é no vertical. Então é numa visão só, uma visão mais ampla da página. E pra provar este talento que ele tem, nós vamos propor um desafio. Com a ajuda do cronômetro, vamos contar quanto tempo ele gasta pra ler uma página. Aceita o desafio? Com certeza. Vamos lá, então. Quando eu falar já, você pode começar, tá bom? Ele escaneando o QR Code. Vamos ver. Um, dois, três e... Já. Pronto. Olha, cinco segundos. Cala a boca, velho. Que mentira. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora o lugar onde tem os melhores vídeos da internet, tá? Na verdade, os melhores vídeos da internet estão no Instagram. É a fonte da fonte, velho. Tá, isso aqui não é engraçado, isso aqui. Até então tudo bem, vai. Isso já é engraçado. Isso é engraçado. Isso é bom. Isso aqui já é legal. Calma, vou melhorar. O que que é, amor? Passa uma mensagem aí pra mim. Pelo zap zap, vá. Ah, ele escreve com a boca. Que da hora, velho. E ele é ligeiro, viu? Que legal. Pronto. Ih. Ah, velho. Para com isso. Para com isso. Isso aí não... Isso aí que é... Isso aí não... Isso aí não... Isso aí é uma idiota, mano. Isso aí é muito idiota, velho. Que bagulho de... Passa uma mensagem aí pra mim. Que bagulho idiota, mano. Pelo amor de Deus, velho. Minha mãe, bonito, hein? E eu, de madrugada, enxugando o pau no pano de prato. Credo, velho. Seu João, 100 anos. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. Seu João, 100 anos. Ele é sincero, né, velho? Vou tentar um tente não rir, então. Fechou? Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Não. Ah, não sabe? Ô, gente burra, né? A mulher se causa de branco pra combinar com o fogão e com a geladeira. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Ah, não sabe? Ô, gente... Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora, porque você tá me mostrando. Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora. Ah, esqueci que não podia rir. Foi mal, vacilei. Vai de novo, reseta. Não foi nem risada, foi só um sorrisinho. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da morte. No livro da vida. E apaga o meu nome. E apaga o meu nome. Desculpa, acho que eu errei. É minha vida. Escreve meu nome. Escreve. Esse aqui foi direto do Death Note, né? No livro da morte. Olha. Nossa, é o passar... Caralho! Muito louco, hein? Caralho! Cara, eu já tô negativo, né, mano? Tem a risadinha muito frouxa, mano. Agora valendo, vai. Olha que legal, o macaquinho, cara. Será que eles moram aí, velho? Não, não. Morar, não. Às seis horas da tarde, eles saem daí, pegam o ônibus, vão pra cidade, dormem. E amanhã cedinho, estamos de volta. Ah, sim. Dois vídeos já. O da Zentona me pegou muito desprevenido, velho. Quatro, hein? Cinco. Aí, ó, bailarina. E aqui na roça do meu pai, até as galinhas tá aprendendo a fazer também com ela, aí. Seis. Quatro! Ah, quatro. Vai fazendo a contagem, então, vai. Nossa, eu fiquei muito triste agora, não tinha percebido. Meu Deus, que dia horrível. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma mussarela boa, simples e barata. Adiciona 200 gramas de mussarela. Hoje eu vou ensinar pra vocês... A conversar sobre glaucoma com a doutora Liana Ventura, que é presidente desse congresso que começa hoje e vai até sábado. Doutora, glaucoma... Como é que se trata glaucoma? Bom dia. Bom dia, glaucoma. Bom dia, Bianca, desculpa. A conversar sobre... Ainda bem que já passou uns 25 vídeos. Cara, eu me babei inteiro, mano. Olha só, adotei mais um cachorrinho esses dias e agora eu tô treinando ele. Se liga. Senta. Fala. Olha só, adotei mais um cachorrinho esses dias e agora eu tô... Eu tenho medo do Bob Esponja, psicólogo. Desculpe, eu não ouvi direito. Agora eu perdi, velho. Agora eu esclashei. Ai, caralho, velho. Agora é uma pausa onde eu vou poder rir um pouco porque eu mereço ser feliz, senão eu vou explodir igual um pombo daqui a pouco. Vai começar agora, imediatamente, o gato brigando com o cachorro e o dono reclamando. Que dom, velho. Como é que esse moleque faz isso? Nossa, eu sei fazer também. Vem fudendo. Nossa, que da hora. Eu não sabia que eu sabia saber o que eu fazia. Que foda. Eu quero encerrar com a sua música. Vamos cantar? Tchau. Bora, bora, bora. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venha tudo. Eu quero encerrar com a sua música. Vamos cantar? Tchau. Bora, bora, bora. Obrigada. Eu quero encerrar com a sua música. Sete da manhã. Se eu virar cracudo. A música não é ser. Eu fico bilu. Bilu. Nossa. Sabe, iludindo. E eu fico nu. Fico nu. Balarino. Será sufica noção. Lome. I'm still lonely. I'm still lonely. I'm still lonely. I'm not alone. I'm still... And it never goes really wrong. But I'm not coming. Lonely. Oh, no. Mr. Lon. Mr. Lon. I'm still lonely. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. Oh, lonely. I'm still lonely. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. Oh, no. I'm not alone. Mano, às vezes eu acho que eu sou espírita, sabia? Porque eu acho que isso aqui não sou eu que faço. Eu acho que desce, eu interpreto o que me mandam e depois eu subo de volta ao espírito maligno e eu volto a ser quem eu era. Porque é um espaço de tempo que eu não me reconheço. Entende? Às vezes eu acho que é verdade, velho. Eu não me reconheço, mano. Eu não me reconheço. 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 Eu não me reconheço.